Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar de Divisão 5, um mangá nacional publicado pela editora Draco, escrita pelo Rafa Santos e desenhada pelo Wagner Elias. É um mangá nacional perfeito, não deixa nada a desejar pelos mangás de fora. Eu gostei muito da obra, eles souberam muito bem conduzir a história, é aquele shonei meio inocense, meio aquela comédia e ao mesmo tempo tem uma narrativa bem gostosa de se ler e os desenhos eu achei perfeito, eu gostei muito do traço. Tem cenas que deixa um pouquinho desejar, mas a maior parte é maravilhoso, eu gostei muito. E a história também é uma história bem interessante, a gente tem o Hit, ele é um personagem que não quer saber de nada, ele vai fazer entrevista de emprego e até que ele acaba conhecendo uma organização secreta que trabalha para impedir que outras organizações secretas dominem o mundo. Então por aí a trilha vê como que vai ser, vai ter bastante luta, bastante ação e eu acho que essas partes de ações desse mangá foram as melhores. A gente tem um personagem aqui, a bailarina, e o Hit vai fazer uma entrevista com ela, mas ele não sabe o que é uma entrevista e ele meio que acaba passando sem querer nessa entrevista. Tem um outro personagem, um grandalhão que fica com rosas na boca, que usa rosas. Ele também é um personagem interessante e a gente então está acompanhando esses personagens. Eu quero já ler o volume 2, eu gostei bastante desse volume 1. E aí o Hit, então, ele vai acabar lutando com uma organização maléfica para ajudar a salvar o mundo e vamos ver se ele vai passar ou não para trabalhar na divisão 5. É uma história que eu super recomendo para quem curte mangá, para quem curte Naruto, One Piece, não deixa a desejar. Eu super recomendo de verdade. Então é essa minha dica de hoje, divisão 5. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe seu like e se inscreva no canal. E no final do vídeo eu vou deixar algumas fotinhos da parte interna da arte do mangá para vocês conhecerem. Beijos, até mais, tchau!